Se você disser Que eu desafino amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados Tem ouvido igual ao seu eu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo Devo argumentar Que isso é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe Nem sequer pressente É que os desafinados Também tem um coração Fotografei você Na minha roleflash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá Falar assim Do meu amor Que esse É o maior Que você pode encontrar Você Com a sua música Esqueceu Do principal No peito dos desafinados No fundo do peito Bate calado Bate o coração No peito dos desafinados Também bate o coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Isso é bossa nova Isso é muito, muito, muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Rolefax revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música esqueceu o principal No peito dos desafinados bate galado No peito dos desafinados também bate o coração Oh, 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 oh Sobre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Oh, oh, oh Oh, oh, oh E você com a sua música esqueceu o principal No peito dos desafinados bate calado No peito do desafinado brasileiro bate o coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh